Bom dia, bom dia, olá, bom dia, bom dia, bom dia, Heitor, bom dia, Manu, bom dia. Eita, está tudo bem com vocês? Manu, Heitor, bom dia, bom dia, vamos entrar na aula da Tcheli, vamos Manu, Manu, Heitor, Oi, Manu, bom dia, Heitor, bom dia, meu príncipe, bom dia, Tcheli. Você está escondendo a Tcheli? Meu cabelo, eu pus dois lacinhos de florzinha. Ai, que lindo, Manu, perfeito, ficou, ó, show de bola, que cabelo lindo, Manu, gostei, Manu, ai, Manu, doeu, Manu? Lindo, Manu, bom dia, Heitor, meu príncipe, tudo bem com você? Sim. Oi, meu amor, tudo legal? Tcheli, olha aqui. Lindo, ah, não, Manu, perfeito, amei. Oi, Ana Vitória, bom dia, bom dia e Andressa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, ó, mamãe, eu vou pedir um favor pra vocês, o que tiver de tarefas já feitas, leva lá na escola pra Tcheli, porque a Tcheli vai lá hoje, buscar, eu vou pedir meu esposo também pra ir buscar, tá bom? Aí o que vocês já fizeram aí e já quiser mandar pra Tcheli, tá bom? Eu acho que hoje não tem tempo pra ir lá, não, mas amanhã cedo às vezes eu levo. Então tá, porque dia, porque dia 30 de novembro eu vou precisar do livro de Natureza e Sociedade, porque aí já terminaram todas as tarefas dele. Aí eu quero já deixar tudo corrigido, né, porque aí já está quase terminando, né, todas as nossas aulas e a Tcheli quer deixar tudo arrumadinho, tá bom? Tcheli, qual livro que é pra deixar lá na escola? Não, é dia 30, é de novembro, é o de Natureza e Sociedade, mas se vocês quiserem deixar uns outros que já fizeram, que ainda a Tcheli não corrigiu, vocês podem ir deixando, porque aí eu coloco tudo, é tudo arrumadinho, né, pra não ficar tudo, assim, pro último dia, né, de aula, porque senão eu acho que vai ficar muitos livros pra corrigir. Aí se vocês puderem levar, tá, porque dia 30 é o de Natureza e o de Sociedade, que ele tinha pedido esses dias, foi o de Português, não foi? A da Manuela só tá faltando na Natureza e Sociedade, só. Ah, não, então tá, beleza, então pode ser lá pro dia 30, tá bom? Porque eu vou ter que terminar, aí nós vamos usar um livro aí deles até dia 10 de dezembro, a Tcheli vai precisar depois de todos pra poder corrigir, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, papai. E aí, meus amores, vamos iniciar a nossa aula? Oi, minha Vitória, fala bom dia pra Tcheli, mentira. Bom dia. Bom dia, minha bonequinha. Você está com sono? Tá? Mas daqui a pouco você vai, ó, acordar, ó. Estica os braços. Abre a boca. Ai, que soninho, Tcheli. Hoje é segunda-feira, Tcheli. Tia! Oi, amanhã. Amanhã a mãe vai fazer o brigadeiro e você vai lá buscar na escola. Tá bom, a Tcheli vai lá na escola, tá bom? A Tcheli vai lá levar umas coisas na escola e eu, aí amanhã a gente se vê. Ah, mas você não vai lá, né? A Tcheli vê você. Mas qualquer dia a Tcheli vai combinar pra gente se ver, falou? Ô, cadê a sua maninha, Manu? Cadê a maninha? A maninha? Pra mim, fala a bonzinha pra maninha. Fala, maninha, a Tcheli quer falar bom dia. Tá mamando. Ah, ela está mamando. Então, deixa ela, princesa. Aí, depois você mostra ela pra Tcheli. Na mamadeira. Ah, ela está mamando na mamadeira. Mamando, começa com a letra M. Mamadeira também, chique, é bem? Bom dia, Sofia Laura. Bom dia, princesa. Tudo bem com você? Hoje você amanheceu melhor? Não, amanheceu. Amanheceu, princesa? Então, tá bom. Você está bonita. Cabelo arrumadinho. Que lindo, Tcheli. Então, vamos lá, meus amores. Bom dia, bom dia. De nada, princesa. Bom dia com muita alegria. Cadê a alegria do bom dia? Aquele sorriso. Bom dia. Pose, ó. Bom dia. Bom dia. Uhul. Isso mesmo. Bom dia com muita alegria. Como foi o seu final de semana? Manu, o que você fez no final de semana? Tomei banho de piscina e nadei sem a boia na piscina funda. Sério, Manu? Mas tinha alguém perto de você, né? O vovô estava perto de mim dentro da piscina. Isso mesmo. Porque tem que ter alguém perto, viu, princesa? E você, Tô? O que você fez no final de semana? Fala para a Tcheli. Hã? Fala, meu amor. Eu fui para cada minha avó, brinquei demais. Até de noite. Ah, então foi bom demais o final de semana? E o seu? Ana Vitória, o que você fez no final de semana? Fala para a Tcheli, princesinha. O que você fez no final de semana? Hã? Eu quero que parabéns para o aniversário da mamãe. Ah, é mesmo? Foi aniversário da mamãe e você não me avisou para a gente cantar parabéns. Foi aniversário da mamãe? Fui? Ah, então depois nós vamos cantar? Depois, quando estiver terminando a aula, você lembra, Tcheli? Você lembra? Para a gente cantar, tá bom? Esquece não, você me lembra. Para a gente chamar a mamãe e cantar parabéns para ela, tá bom? Legal? Ô, Sofia, Laura, como foi seu final de semana? Fala para a Tcheli. Eu fui no parquinho. Tá acabando, tia, depois da aula? O final da aula? Isso, com o dia quase terminando, tá bom? Fala, Sofia, Laura. Você foi aonde? Eu fui no parquinho, eu fui no meu, meus dois avós. Ai, que legal. Então, foi bom, né, princesa? Então, tá. Vamos começar a nossa aula. Olha, a Tcheli quer saber quem consegue cantar a música do Seu Lobato. Quem sabe? Levanta o dedo. Eu, eu sei. Quem sabe a música do Seu Lobato? Agora vocês irão ajudar a Tcheli cantar, combinado? Mas é para me ajudar. Vamos lá? Um, dois e já. Vamos. Seu Lobato tem um sítio. Seu Lobato. Fala. Tem um sítio. Ia, ia, ô. Lá no sítio tem um cachorrinho. Vamos? Ia. Ia, ia, ô. Era au, au, au pra cá. Vamos, só do lado. Isso, Manu. Vamos, então. Era au, au, au pra todo lado. Ia, ia, ô. Ia, ia, ô. Tem um sítio. Ia, ia, ô. Lá no sítio tem um gatinho, vai. Lá no sítio tem um gatinho. Ia, ia, ô. É, miau, miau, pra cá. Vamos? Ia, miau, miau, miau. Só tem que cantar. Ia, miau, 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 pra todo lado. Ia, ia, ô. Ia, ia, ô. Vamos, então, cantar? Seu lobato tem um sítio. Ia, ia, ô. Lá no sítio tem um leão. Ia, ia, ô. Ai, que medo. Era au, au, au pra cá, vamos. Era au, au, au pra lá. Au, au, au pra todo lado. Ia, ia, ô. Lá tem um leão. Ai, a Tia, ele não vai nesse sítio, não. Tem um leão, ó. Mekas, mekas. Tem um lobato. Tu tem um sítio. Ia, ia, ô. Lá no sítio tem um cavalinho. Ia, ia, ô. Como que o cavalinho faz? Hã? É o ney, 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 pra lá. É o ney, 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 pra lá. Vai. É o ney, 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 pra todo lado. Ia, ia, ô. Pocotó, Pocotó, Pocotó. Ó o cavalinho. Seu lobato tem um sítio. Ia, ia, ô. Lá no sítio tem uma galinha. Ia, ia, ô. Como que a galinha faz? Era cocó, cocó, pra cá. Era cocó, cocó, pra lá. Era cocó, cocó, pra todo lado. Ia, ia, ô. Ia, ô. Agora, ó o último. Mostra, seu lobato tem um sítio. Ia, ia, ô. Me ajudam. Lá no sítio tem um pintinho. Ia, ia, ô. Era piu, 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 pra cá. Era piu, 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 pra lá. Era piu, 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 pra todo lado. Ia, ia, ô. Ia, ia, ô. E a gente esqueceu de falar vaca. Então fala aí, da vaca. Fala aí, vamos lá. Seu lobato tem um sítio. Ia, ia, ô. Lá no sítio tem uma vaquinha. Ia, ia, ô. Agora faz aí, Manu. Era mu, 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 pra lá. Era mu, 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 pra cá. Era mu, 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 pra todo lado. Ia, ia, ô. Ia, ia, ô. Tchau, seu lobato. Agora eu vou estudar com a tia Eli. Depois a gente canta de novo. Vamos falar com o papai do céu. As mãozinhas. Santo anjo do Senhor. Meu zeloso guardador. Que a ti me confiou. A piedade divina. Sempre me rege. Me guarde. Me governe. Me ilumine. Amém. Bom dia. Tia. Tá lá. Isso aí, meus amores. Agora vou fazer o seguinte. A tia Eli vai colocar umas palavrinhas lá no quadro. Quero ver quem vai conseguir fazer pra tia Eli a leitura. Que vai ler com a tia Eli, ó. Craque, craque, craque. Eu sei que vocês conseguem. Vamos lá? Hoje a tia vai colocar a data aqui. Porque daqui a pouco nós iremos fazer uma atividade em folha. Hoje são nove. Vocês podem colocar só assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Eu vou colocar um dia na atividade. A data. Do onze, que é o mês de nove. Dois mil, né? Dois mil, né? Não, ela colocou a data lá pra na hora que eu vou fazer. Se eu já vou, tá. Olha aqui, meu amor. Todas as crianças agora que vão prestar. Meus amores. Olha aqui pra tia Eli. Vocês podem pegar essa folha aqui, ó. Atividade em folha. A tia separou ontem aqui, ó. Da letrinha Z. Tá? Depois que a gente... Aí nós iremos fazer essa atividade aqui, ok? Primeiro vamos ver que a tia família... É da letrinha Z, ó. Tem alguém aí que está conversando. Desliga o microfone. Todo mundo, por favor. A tia Eli não... Isso. Olha só. Vocês irão pegar essa folha e deixar em cima da sua mesa. Que nós não iremos fazer agora, não. Tá? Depois que a gente lê aqui, ó. Vamos aqui comigo? Todo mundo vai prestar atenção aqui com a tia Eli. Tá bem? A tia Eli vai escrever umas palavrinhas pra gente ler. Pode ser com Z. Pode ser com outras famílias que a tia Eli ensinou. Vamos lá? Quem consegue ler pra tia Eli esse primeiro pedacinho aqui, ó. Lê pra mim? Vamos? Liga a minha microfone. B, isso mesmo, Heitor. Parabéns, Heitor. Vamos lá, gente. O Heitor está arrasando. B, agora aqui, ó. O C e o O. Como que a gente lê? A tia Eli já ensinou. B, com. Isso. Aqui é o com. Então, lê a palavrinha. B, com. Bico, pega uma folha em branco e escreve pra tia a palavrinha Bico. Pega aí uma folha. Vamos lá? Vamos ler e vamos treinar a escrita da palavra. Toma aí um pouquinho. Uma letra linda. Não, não. Vamos lá, meus amores? Não, não. Não, não, não. Vamos lá na letra Z, não. Vamos? Vamos. Quem conseguiu essa palavrinha, ó? Bico. Vai, escreve aqui agora. Vamos. Manu, cadê você, Manu? Manu. Eu estou pegando uma folha, tia. Beleza, princesa. Tia, ele sentiu falta? Ó, gente. Ó, bem menino. Agora, posso falar, posso colocar outra palavrinha? Heitor, desliga seu microfone, meu amor, por favor. Obrigada, Heitor. Olha só, outra palavrinha, tia Eli, é bem esperta. Eu vou colocar outra palavrinha pra vocês escreverem. Olha só. Lê aqui pra tia Eli primeiro. Vamos. Liga aí o microfone. Aí pra vocês lerem. Vamos. A letrinha Z é do dá, dó. Agora aqui. Como que a tia tia vai dar assim? Lê aqui que vocês sabem. Dá, dó. Dó é porque aqui é o D e o U. Como que fica? Gabu. Gabu. Du. Fica du. E aqui? O C e o O. Como que a gente lê? Caduco. 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 Aqui é facinho. Olha aqui. Vocês já conhecem a família. Caduco. Caduco. Aqui é o Du. Caduco. E aqui é o Co. Caduco. Caduco. Ele é caduco. Agora, escreve essa palavrinha aí. Caduco. Tia, calma aí. Eu ainda estou escrevendo o Bico. Ok. Espera, princesa. Titia ali, espera. Oxente. Titia ali. Olha aqui. Continua treinando a família das letrinhas. Para vocês saberem ler aqui. Agora aqui. Seio. Ó. O C e o A faz K. O D e o U faz Du. O C e o O faz Co. Aí você vem e lê, ó. Cá. O C. O A. Né? Isso, amores. Posso passar para outra palavrinha? Posso? Vamos, Sofia Laura. Titia, não está vendo você fazer. É capricha uma letra aí, Sofia Laura. Isso. Mas só que vamos escrever menor. Não precisa escrever grande, não. Faz mais pertinho para poder ficar uma letra menor. Tá bom? Vamos lá. Para outra. Uhul. A tia ali vai fazer agora. Posso fazer? Pode. Titia? Agora. Que letrinha que é essa aqui, ó? Que a titia fez? Uá. F. F. Vocês sabem a letra. O F deu a mãozinha para o I. Como é que ficou? I. FI. Isso. Essa letrinha aqui é a letrinha G do gato, ó. O G. Deu a mãozinha para o O, ficou? Jó. 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 Gó. Fala Gó. Gó. Fala Gó. Jó. Gó. Se fosse com o J, ó. Aí se fosse com a letrinha J, aí seria Jó. Mas aqui é com o G. Qual que é a família da letrinha G? É G. E a maninha tá vindo. Gó. Gogão. Tá bom? Então, lê a palavrinha para a tia Eli. Vamos lá? Bom dia, maninha. Maninha da manhu. Bom dia, princesa. Que papai do seu. Te abençoe. Você e a manhu e a sua família. Viu, princesinha? Sim. Linda. Beijo. Tchau, princesinha. Olha aqui. Lê a tia Eli. Tchau, meu amor. Lê aqui para a tia Eli. Vamos lá? Lê, meus amores. Você já sabe. A família que é do F, ó. Qual que é esse pedacinho da família do F? É o F. E aqui é do G, vamos. Gó. Você escreveu figo. Figo é um docinho. Quem gosta de doce de figo? É. Quem gosta? Eu não gosto. Eu nunca espermei a tia. É. Pede para a mamãe comprar. Qual que é a tia? É gostoso. É uma frutinha muito gostosa. Aí faz o docinho. Vamos lá agora. Lá, o Figo. Olha só. Tia Eli vai pedir para vocês treinarem as famílias de novo. Presta atenção aqui, ó. E Figo. Parabéns. Agora. Agora. É o O. Como você escreveu? A tia Eli pode falar O? Pode. Pode. Eu vou ver como. O H e o O. Como que a gente lê? Fala para a tia Eli. O. O. Isso mesmo. Essa letrinha aqui é do rato. Como que ela chama? R. O R deu a mãozinha para o A. Ficou? Rá. Isso. Então vamos ler a palavrinha. O. O. Rá. 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 O som do R é que mudou. Rá. 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 Isso. Olha. Vou olhar. O meu relógio. Quantas horas? Hora. Quem for terminando, faz assim para a tia Eli. E depois vocês irão ler mais tarde para a mamãe essas palavras também. Eu quero ver. Ó. A leitura ali. A tia Eli treina todos os dias. E vamos tentar. Aí se a mamãe quiser fazer para vocês uma linha, tá? Melhor ainda. Porque aí vocês vão aprender. Vocês vão aprender a copiar no espaço. Certinho. Ó. Olha lá. Porque o H não tem sozinho. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Oi, amor. Eu tô fazendo linha. Ai, que lindo. Isso mesmo, Manu. Amores, posso falar outra? Mas vocês irão ler para a tia Eli. Vocês não estão lendo. Vamos ler. Só eu vou ler, tia. Isso. Vamos ler. Que letrinha é essa aqui? Eu quero saber o nome dela. N. N da mamãe. Então, lê para a tia Eli essa palavra, esse pedacinho aqui. Vamos. Lê para mim. Agora, que letrinha é essa aqui? C. O C deu a mãozinha para o A, ficou? C. Agora, de novo. O C deu a mãozinha para o O, ficou? C. Então, lê a palavrinha. Vamos. Má. Cá. Fala. C. E aqui? C. Aqui é o Má. Aqui é o Cá e aqui o Có. O que formou? Lê para a tia Eli. A chá. Macaco. Isso mesmo, macaco. Então, vamos lá. Quem terminou essa aqui? Ou está terminando? Faz assim para a tia Eli. Ó. Isso, meus amores. Ó, a tia sempre vai treinar com vocês assim, para vocês desenvolverem a leitura e a escrita. Olha aqui. Oi, amor. Perfeito, Manu. Que letra maravilhosa. Eu quero ver essas letras aí, ó. Não escreve grande, não. Parecendo o gigante, não. Olha, a tia Eli vai esperar. A hora que vocês falarem que eu posso apagar essas aqui, porque eu preciso ter mais espaço para escrever outras palavras. Oi, Sofia Laura. Você quer arrumar o cabelo, amor? É a sua roupinha? Vamos, vamos, vamos. E aí, meus amores? Estão quase terminando? Enquanto isso, a tia Eli vai sentar aqui um pouco, tá bom? Vou esperar vocês terminarem de copiar aquelas palavras, que ainda faltam algumas. Olha a água, olha, olha a água. Vamos beber a água, está calor. E aí, Sofia Laura, conseguiu, amor, fazer? Ó, não tenha preguicinha. A tia Eli vai deixar uma surpresinha lá na escola agora no final do ano para as crianças. Mas a tia Eli quer ver quem está caprichando nas atividades. Combinado? Combinado? Vamos lá. Posso fazer outra ou não? Pode. Pode, amor. O que eu fiz? Escrevi meu nome e pus a data. Eita, Manu. Manu, Manu. Manu, Manu. Isso, Sofia Laura. Caprichando na letra, isso mesmo. Não precisa fazer grande, não. Isso, amor. Parabéns. Pode passar para outra palavra, tia. Deixa eu te esperar. Aqui, ó, Sofia Laura. Agora, ainda falta mais palavras. Você escreveu? B, co. Escreveu? Agora aqui, ó. C, do, co. Depois, fi, go. Gó. Você escreveu, Sofia Laura? Olha aqui, agora. Ó, ra. E aqui, a outra palavrinha. Ma, ca, co. Escreveu? Agora vamos para... Eu posso apagar, meus amores? Posso apagar? Oi, Sofia Laura. Pode. Toda a sua pessoa. Escreve. Vou apagar. Agora, vocês irão escrever para a tia Eli. Essa palavrinha aqui. Mas eu não vou ler. Vocês que irão ler para mim. Eu não vou. Lê aqui para a tia Eli, vá. Vê? Na. Isso mesmo. É o N e o A faz na. Agora, ó. Lê para a tia Eli. Vi. Vi. Isso mesmo. Veio e... E agora? A vogal sozinha lá no final, ó. Fala. Navio. 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 Ó, parabéns. Isso mesmo. Navio. Navio. Isso. Agora, a tia Eli vai escrever uma com a letrinha J, tá bom? Vamos lá. O J e o A, ele faz o quê? I? Já. Já. Já, isso. A família, a família, a da letrinha J, tá? É já, jê, 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 jô, ju, jão. Ok? Tá. Agora aqui, ó. Lê aqui para a tia. Esse pedacinho aqui. ou essa cilha. Leva a titi aqui, vamos. Leva a titi, esse pedacinho rosa aqui, vamos. Cá. Vamos ler, meus amores. Vamos ler. Jaca. Essa letrinha aqui do rato, qual que é? Jaca. Aqui é o R. Cacaré, tia. Agora é o R, o R. E vem o grampinho da vavó. Jaca. Cacaré, tia. Isso. A titi Eli está percebendo que vocês não estão lendo comigo. Assim não aprende a ler, tia Eli. Quer que vocês acompanhem a tia Eli aqui e participem. Combinado? Sim, sim, sim. Hein, meus amores? Eu estava pegando. Agora, aqui, ó. Posso falar outra palavra? Escreve aí pra titi, ó. Lê pra tia Eli. Lê pra tia Eli, vamos. Quem consegue ler? Eu sei. Lê pra tia. Zá. Zá, e aqui? Zá. Isso. Zá, zá. É nome de pessoa. Começa com a letrinha Z maiúscula. A última palavrinha. Lê aqui pra tia Eli, ó. Não, espera aí, tia. Espera aí, tia. Ele vai escrever a última palavrinha de hoje. Vamos lá? Que letrinha é essa aqui, meus amores? Quem sabe? Eu sei. Eu sei. A tia Eli sabe, ó. A letrinha da bola. Qual que é essa aqui? P. P. Vamos participar da aula que eu tinha ali. Vamos. O B. Deu a mãozinha para o U, ficou? Bu. Bu. Agora vem aqui o Z. O Z da zebra. O Z da zazá. O Z. Deu a mãozinha para o I, ficou? Lê? Z. Só a Manu que está lendo comigo. O Z. O N. Deu o N do navio, ó. Deu a mãozinha para lá. Ficou N. Então, lê a palavra. Bu. 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 Para poder ler, vocês irão observar cada pedacinho, ou se não, cada sílaba, tá? Ó, aqui é o Bu. Aqui é o Zi e aqui o Na. Aí você vem e fala Bu. Zi. Na. O Gina. Isso. A última palavrinha de hoje é essa. E eu vou querer uma coisa de vocês. treina aí com a mamãe, a família do G e a família do C, porque tem muitas criancinhas que estão com dificuldade na hora que vai ler a família do G, tá bom? Então, Titia, que vocês treinam aí pra Titia, ó. A família do G é Gago, Gugão, e a família do C, Cacocucão, é para treinar hoje à tarde aí para o Tia I. A família do G e a família do C. E é para ler. E olha aqui. Isso, Manu. Quem terminou, pega essa folha aqui, a página 69 e a página 70, da letrinha Z. Escreve o seu nome, eu quero bonito esse nome. E coloca a data, a data está aqui. Assim que vocês falarem, a Tia I vai apagar aqui, para ensinar a atividade da letrinha Z. Combinado? Catrícia, viu? Isso, capricha, é isso aí. A Tia I gosta de capricha. A Tia I é apaixonada no capricho das tarefinhas. Quando vocês capricham nas tarefinhas. O que ela falou, ela vai pegar essas, no final da aula, ela vai fazer isso aí, ó. Tem que aprender, ó. Vai treinando aí, ó. Amorzinho, se você terminou, Eitor, pede para a mamãe pegar essa folha aqui, ó. Página 69 e a página 70, da letrinha Z. É para escrever o seu nome e pôr a data. A data, a Tia I deixou aqui em cima. Ó lá, ó, a data lá, ó. 9 de 11 de 2020. Aí, para amanhã, a Tia I quer que vocês treinem a família do G e do C. Anota aí no papel. Para poder treinar a família do G e a família do C. Manu, você foi pegar a folha? A mamãe estava procurando comigo. Ah, tudo bem, princesa. 69, ó, é o 6 e o 9. E a página 70, o 7 e o 0. Olha só, Titia, quer que vocês prestem bastante atenção quando é o Z minúsculo e quando é o Z maiúsculo. Porque teve umas tarefinhas no caderno que teve criança que fez a família tudo com o Z maiúsculo. E sendo que tinha com o Z minúsculo. Olha, o Z, a letrinha Z é minúscula, ela é pequena. E a letrinha Z maiúscula, ela é maior, entendeu? Vocês têm que prestar atenção nisso aí. Combinado? Posso apagar o quadro? Olha só, primeira coisa. Você vai escrever seu nome e boa data. A letrinha Z, ó, o Z minúsculo e o Z maiúsculo, tá bom? Esse Z aqui, ó, ele não tem a voltinha. Pode fazer ele sem a voltinha. Por exemplo, olha aqui. Igual a Titia faz ele, olha como que eu faço. A Titia faz ele com a voltinha aqui, ó. Vocês estão vendo essa voltinha? Mas pode fazer ele sem a voltinha também assim, ó. Ok? Aí aqui, vocês irão cobrir o Z minúsculo e a família. Zá, Zé, Zí, Zó, Zú. A Titia quer em cima dos pontinhos. Se sair pra fora, apaga e faz bonito. Depois, aí vocês irão cobrir o Z maiúsculo e também a família. Zá, Zé, Zí, Zó, Zú. Nada de preguicinha, hein, ó. Nada de preguicinha, né? É pra cobrir certinho. Aí, esse lado apaga e ficou meio do lado. Aí, meus amores. Sofia, Laura, a hora que você for escrever o seu nome, é em cima da linha assim, ó, Sofia. Olha a tia lhe mostrando, ó. Sofia, Laura, em cima da linha. Não, filha. Aí, você faz igual a esse aqui, ó. Isso mesmo. Aí, se você quiser copiar depois com a voltinha, pode, viu? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O seu nome aqui, a na linha, ó. Certinho assim, não, Sofia? Isso que eu vou fazer a raiva. Laura, ó. O quê? Porque tá muito. O quê, princesinha? Fala, princesa. A tia Elis. Mãe, quer ver? O que que é tirar? O que que é não tirar lápis do papel de vermelho? A tia Elis tá passando aqui pra ensinar a vocês, ó. A tia Elis tá passando aqui pra vocês verem como que faz. Esse primeiro aqui é o Z minúsculo, ó. É pra fazer na linha. Presta atenção aqui no tia Elis, ó. É na linha, ó. Olha só. Esse é o Z minúsculo. Então, você irá fazer o Z minúsculo. O quê que é o Z pequeno, ó? Assim, ó, meus amores. Ok? É o Z minúsculo. Aí você vai fazer a família com o Z minúsculo, ó. Tá? Olha a tia Elis fazendo, ó. Z. Z. Zó. Ok, ó. Zó. Zú. Olha aqui, meus amores. Aqui é o Z minúsculo. Então, é o Z pequeno. Aí depois que é com o Z maiúsculo, ó. Tá bom? Aí agora com o Z maiúsculo, a tia Elis vai ensinar. Daqui a pouco. Então, vamos fazer primeiro a família com o Z minúsculo. Vamos lá? Na linha aqui, ó. Igual a Tia Elis fez, tá? Não é subindo, não. É na linha, ó. Mãe, o que que é isso? É um U? O quê, princesa? É uma buzina. Isso aqui é uma azeitona. Azeitona. Que a gente põe, sabe, na pizza ou na salada. A azeitona tem o Z aqui, ó. A gente vai ligar agora. Oi, amor. É de noite, é de noite. Eu vou comer pizza. Ai, que delícia. Então, você lembra da Tia Elis, tá bom? Que eu gosto muito de pizza. Combinado? Amores, quando vocês terminarem de fazer a família do Z minúsculo, aí vai vir o Z maiúsculo. Aqui é o Z grande. A hora que vocês terminarem, vocês falam que a Tia Elis vai ensinar o outro. Tia, hoje no lanche a mamãe vai fazer pastel. Ai, que delícia, pastel. A Tia Elis comeu pastel, foi sexta-feira. Amores, agora aqui, ó, vocês irão fazer com Z maiúsculo. Olha aqui, ó, a Tia tá mostrando, ó. Tá? Aí como que é com Z maiúsculo? A Tia Elis pode apagar com Z minúsculo? Posso apagar? Tia Elis. Tia Elis.